Olá, sejam tantos bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas, como que vocês estão? Espero que estejam super bem. Bom, o vídeo de hoje é falando sobre a importância do raio-x para o diagnóstico da artrite reumatoide. A maioria dos exames solicitados por reumatologista, ele tem como função o processo de diagnóstico ou ajuste do tratamento da inflamação articular, em especial na artrite reumatoide. As alterações descritas na radiografia simples, apesar de bastante específicas, surgem tardiamente. Então, muitas vezes, demonstrando justamente a presença de lesões que o manejo da doença tem como objetivo que não ocorre como as erosões. Bom, os especialistas em radiologia, musculoesquelética, eles dizem que os pacientes com artrite inflamatória, principalmente de início, recente, baseado no exame clínico e na radiografia convencional, eles podem levar à perda da fase da doença, que a intervenção terapêutica apropriada pode ser decisiva. Então, além disso, a radiografia não é capaz de detectar alterações em estruturas, como os tendões e as enteses, baseada somente no raio-x, tá bom? Além da utilização de ultrassonografia para poder fazer uma avaliação do paciente com artrite reumatoide, o exame também é indicado para a detecção de tendinite, de bursites, para o diagnóstico de intersides, principalmente aquelas periféricas, né? Ainda há outras aplicações relevantes que incluem aí o apoio do diagnóstico de síndrome de túnel do carpo, tá? A investigação de artropatias e até mesmo o controle de inflamações de glândulas salivares em síndrome de Jogler. Já a ressonância magnética tem auxiliado aí na detecção precoce do edema de medula óssea. Olha pra você ver, antes mesmo de haver aí alguma alteração visível. Por isso que é importante, né? A utilização também, se a pessoa tiver condição de estar fazendo a ressonância, porque ela pode detectar tudo isso e também até antes de haver alguma alteração visível em relação à radiografia. E o exame se tornou a parte mais integrante de critérios diagnósticos de espondilartrite, porque representa um método de imagem mais relevante para a classificação de monitoramento, né? Em relação à ressonância magnética. O auxílio de ultrassonografia tem sido muito incentivado também na realização desses processos invasivos em rematologista, em rematologia, e a fim de poder orientar um melhor posicionamento das agulhas no local da aplicação, e se tratando de infiltração intraarticular, tá? Por isso que é bom ter essa intervenção, porque essa terapia sistémica, com muitas condições reumáticas, ajuda bastante. E o ultrasson também pode ser utilizado para poder guiar essas infiltrações quando a pessoa vai fazer, né? Esse tipo de procedimento. Então, ajuda bastante nessa intraarticulares e também melhora muito a sua precisão, principalmente em articulações profundas, em que há maior chance de erro de técnica. A infiltração com corticosteroides, guiada de ultrassonografia, é um procedimento rápido, seguro, e que diminui aí os riscos de lesões da cartilagem, do tendão, do nervo, enfim. Então, é isso, gente. Para você ver a importância dos exames de imagem, tanto a ultrassonografia, o raio-x, ressonância magnética, enfim. Para vocês verem o quanto é importante a gente estar fazendo esse tipo de exame para o melhor diagnóstico. Se você tiver condições, se tiver um convívio, tiver condições de estar fazendo mais detalhado esse tipo de exame, vai ajudar bastante para você ter uma qualidade de vida. Espero muito que vocês tenham gostado. Peço muito para vocês comentarem bastante nos vídeos, deixar o seu like. E se não é escrito aqui no Artrite, peço para se inscrever, ativar o sininho, para que você possa receber mais vídeos aí da semana, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fique com Deus. E a gente nunca deve perder a fé e a esperança de dias melhores, tá bom? Comente aqui embaixo como que está a sua artrite aí de 0 a 10, as suas inflamações. E você que não foi diagnosticado com artrite, comente aqui qual é o seu diagnóstico. Vamos compartilhar informações. A nossa rede social está aqui embaixo, clica para você seguir lá o Artrite Rematoide Muita Lenda Juntas. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau!